Então vamos lá, vamos à primeira pergunta aqui sobre carreira. A primeira pergunta é da Bárbara. Como alinhar o meu propósito com o que o mercado requer atualmente para definir onde desejo chegar? Bom, Bárbara, primeiro você tem que saber o que o mercado quer. Você precisa estar muito alinhada no que o mercado quer. Aí você precisa ler o tempo inteiro, estudar o tempo inteiro e alinhar a tua carreira com o que você vê. Hoje, levando para o lado bem pessoal, hoje o mercado quer alguém que tenha criatividade, alguém que saiba se comunicar bem, alguém que tenha propósitos claros. Então, se você tem isso na tua vida de uma maneira geral, você consegue fazer isso daqui. Em cima dessa clareza que você precisa ter, você precisa fazer o seu planejamento de carreira que a gente falou ontem. É isso. Eu acho que é atrelar a sua paixão com... E de preferência, acho que uma dica legal, Kiko, é você buscar uma empresa que tenha uma cultura semelhante à sua. Exatamente. Não é? Porque assim, se a empresa acredita nas mesmas coisas que você, se ela tem crenças semelhantes à sua... É verdade. É muito mais fácil você conciliar o seu propósito com o que o mercado quer. Então, eu vou fazer o seu propósito com o mercado. E aí